Olá estudante do estágio 4, tudo bom? Eu sou a professora Simone de História e hoje vou levar vocês para uma aula diferente. A gente vai falar um pouco das relações África e Bahia sobre interculturalidade e ancestralidade. Nessa aula vocês vão aprender um pouquinho mais algo que é ainda muito polêmico e que as pessoas confundem muito. África não é país, África é continente e a gente vai falar sobre isso nessa aula. A gente também vai falar sobre algo que pesa bastante aí na história dos povos africanos. O Egito fica no continente africano e adivinha só, os faraós são negros. Eles não eram brancos não, como passa no cinema e na TV. E a gente vai ver um pouquinho disso nessa aula. Na África também se produz riqueza, isso aí. Nem todo país africano é pobre, ou passa por conflitos étnico-raciais ou ainda por conflitos políticos. E como era a África antes dos europeus. Então nessa aula a gente vai dialogar sobre esses assuntos. Vamos conhecer? Então segue aqui comigo na viagem com a PRO. Por que que a África não é um país? Primeiro de tudo, observem aqui essa imagem que representa o mapa do continente africano, certo? A divisão política do continente africano. Observem aqui cada fronteira, cada linha que traceja por dentro desse território. Portanto, a África é um continente e não um país. Mas você sabe o que é um continente? Ué, professor, é aula de história ou de geografia? É um diálogo entre a história e a geografia. Vamos descobrir o que é um continente? Com 30 milhões de quilômetros quadrados, a África é o terceiro maior continente do mundo, cobrindo 20% das terras do planeta. Este é o segundo continente mais populoso do planeta, com um contingente populacional que em 2005 somava mais de um bilhão de pessoas. O maior país africano é o Sudão, com quase 10% do território continental. E o segundo é a Argélia, sendo a Nigéria o mais populoso, com aproximadamente 135 milhões de habitantes. O segundo, com a maior população, é o Egito, com cerca de 80 milhões. Os africanos falam em torno de mil línguas, sendo as línguas oficiais mais faladas o árabe, inglês, francês, português e o suahíli. A maioria dos habitantes do continente segue o cristianismo, islamismo e as regiões tradicionais africanas. A porcentagem de cristãos é maior no sul e de islamistas no norte. Existem ainda adeptos do budismo, hinduísmo e outras religiões, como a fé Bahá'í. Estão vendo aí a quantidade de povos, línguas, culturas e religiões que formam esse continente chamado África? Pois é, África não é país. Um continente, segundo o conceito que os geógrafos usam, pode variar segundo os critérios que esses especialistas adotam em cada caso, podendo ser físicos, culturais, políticos ou históricos. Portanto, a África é um continente. E como vocês viram aí no vídeo, com essa diversidade de povos, de culturas, religiões, organização política, atividades econômicas, que a gente vai falar um pouco mais ainda na aula de hoje. Para entender melhor, eu trouxe essa representação do Egito. E chamo a atenção porque o Egito fica no continente africano. O Egito, gente, é uma das civilizações mais antigas da humanidade. Uma das culturas mais ricas que nós temos em termos de história humana. E os faraós eram negros. Como você tem tanta certeza, professora? Primeiro, pelo continente que o Egito está localizado. E segundo, eu peço que vocês observem essas imagens. Essas imagens que estão aqui são representações egípcias da sua cultura e do seu cotidiano. Essa imagem que está do lado esquerdo do vídeo, como vocês podem observar, estava na tumba do escriba Mena. E aqui ele retrata o dia a dia dos povos egípcios, principalmente dos camponeses. Aqui eles estão no cultivo do trigo. E observem a cor que era pintada, a pele das pessoas que estão representadas nesse painel. A mesma coisa aqui do lado direito do vídeo, onde eu estou passando a laminazinha vermelha. Essa pintura representa o tribunal de Osíris, que era o tribunal, o julgamento dos mortos, para a passagem para o mundo eterno. E mais uma vez eu quero que vocês observem a cor da pele das pinturas que estão nesse documento histórico. Aqui em cima, ó, essa coroa aqui, vocês estão vendo, onde eu estou passando a laminazinha vermelha, é a coroa do faraó. Observaram bem a cor da pele desse faraó? Pois é. Essas pinturas, elas não foram feitas assim à toa não, certo? Elas são representações que os próprios egípcios faziam do seu povo e da sua cultura. Por isso a pele está pintada de marrom, para representar exatamente a etnia e a cor da pele desses povos. Bem diferente do que passa no cinema, não é? Bem diferente do que passa na televisão, não é mesmo? Isso gerou e ainda gera muitos preconceitos. Acredito, tem pessoas que não admitem que a história do Egito se passa no continente negro, na África. Trouxe para vocês um trecho de uma música que mostra um pouco dessa relação, África e Bahia, e que traz a cultura egípcia como protagonista. Essa canção foi imortalizada na voz de artistas como Margarete Menezes, Ivete Sangalo, Daniela Mercury. É uma canção também que foi cantada pela banda Olodum, pela banda Reflexos, e que narra um pouco do mito de origem do Egito, de como o Egito surgiu. Que conta a história desse faraó aqui também, que é o Tutankhamon. Essa imagem que está aqui representa a tumba do Tutankhamon, o local onde ele foi mumificado. Olha lá, hein? Egípcio não enterrava os mortos, não, eles mumificavam. E aí a canção diz, né? Deus e divindade infinita do universo. Em alguns locais a letra tem deuses, tá? Porque o Egito era uma nação politeísta, acreditava na existência de vários deuses. Então, deuses e divindades infinitas do universo. Predominante esquema mitológico. A ênfase do espírito original. Formara no Éden o ovo cósmico. A emersão, nem Osíris sabe como aconteceu. A ordem ou submissão do olho seu. Transformou-se na verdadeira humanidade, epopeia do código de Gérrebe. Inútil gerou as estrelas. Osíris proclamou o matrimônio com Ísis. E ele terá oros, levando avante a vingança do pai. Derrotando o império do Malsete e o grito da vitória que nos satisfaz. Cadê, Tutankamon, Egizé, Acaenatou. Então, nesse trecho da canção, o artista está apresentando pra gente o surgimento dessa cultura egípcia a partir do seu mito original. Deixando claro pra gente que era uma nação politeísta que acreditava na existência de vários deuses. E a descendência divina dos faraós. Os egípcios acreditavam que o faraó era um deus vivo na terra. No segundo trecho dessa canção, ele traz exatamente essa relação dessa cultura africana que está presente também na cultura baiana. Vale a pena dar uma conferida depois. Música também ensina história, hein? E na África se produz riquezas. Além dessas riquezas históricas, culturais e patrimoniais que eu apresentei até aqui a partir da história do Egito. Algumas outras nações hoje, africanas, apontam também aí como nações em desenvolvimento. E aí eu trouxe algumas pra gente conhecer. Por exemplo, a República de Seixeles, que fica ao nordeste de Madagascar, segundo alguns dados da ONU em 2008, seu PIB era de 17 mil dólares per capita. Ou seja, por pessoa. E a ilha era considerada um dos melhores lugares do mundo para se viver. Sua economia é centrada no turismo e na pesca do atum. Olha aí, nem todo lugar na África representa aquelas condições de miséria e pobreza que muitas vezes está no imaginário da gente. Tem também a República Maurícia, ou Ilhas Maurício. Apesar da colonização europeia, o país mantém uma taxa de desenvolvimento entre as maiores do continente. E a base da economia é a indústria texto e a cana-de-açúcar. Nem toda a nação africana ainda é tribal. Como vocês estão vendo aqui, é uma sociedade industrializada. Tunísia, o país é de cultura árabe. Tem uma economia diversificada, com destaque para o setor agrícola, de mineração, turismo e indústria, de acordo com a classificação da ONU. Está entre os países em desenvolvimento no continente africano. Olha aí, é considerado um país em desenvolvimento. Cabo Verde é o quarto país africano com maior índice de desenvolvimento humano, IDH. Também é classificado como um país em desenvolvimento e possui um governo democrático. E a base de sua economia é no setor de serviços como o comércio, o transporte e o turismo. Uma economia democrática, gente, um país de governo democrático, tem tudo a ver com essa história aí de desenvolvimento. A Argélia é a nação em quinto lugar na classificação da ONU em desenvolvimento humano. Isso são dados de 2008, tá certo? É um país que tem fortes traços culturais árabes e sua economia é baseada em produção de petróleo. Então, a África do Sul é um país em amplo nível de industrialização e tem ganhado destaque no cenário mundial. Integra aí o chamado BRICS, tá? Rico em biodiversidade, é considerado uma nação emergente, tem a segunda maior economia do continente, ficando apenas atrás da Nigéria. Então, assim, a gente precisa desconstruir essa ideia de que os países africanos são países onde a miséria e a pobreza são absolutas. Como vocês estão vendo aqui, a gente tem alguns exemplos de nações em desenvolvimento ou desenvolvidas, né? Ou nesse processo emergente, que é o caso aí, da África do Sul. A África do Sul aponta, inclusive, como uma das grandes potências do século XXI. Vamos conhecer um pouco de como era esse continente africano antes dos europeus? Vem comigo nesse vídeo aqui que vocês vão gostar. Na aula de hoje, vamos conhecer os reinos africanos. Como já vimos anteriormente, a África é uma região bastante diversa, tanto em fauna, flora, cultura e regiões climáticas. Também vale salientar que houve vários reinos na África, em diversas partes da África, com diversos tipos de cultura. Os principais reinos são Reino de Gana, Reino de Mali, Reino Songai e Reino Yorubá. Vale a pena salientar que os reinos de Gana, Mali e Songai foram na mesma região. Reino de Gana começou no século IV, tendo seu apoio no século X e finalizou no século XIII por conflitos internos. Ficou conhecido como o país do ouro, devido à abundância de ouro por toda a região do Império. Passou por um lento processo de islamização, situação que facilitou o comércio com o norte da África. Reino de Mali, Reino de origem islâmica que surgiu no século XII, o Império Mali expandiu o território onde pertencia o Império de Gana, inclusive incorporando suas minas de ouro. A cidade de Tumbutu foi considerada o esplendor do Império, havendo um grande centro cultural no Império, tendo a segunda maior biblioteca da África, um ponto de encontro entre os árabes e povos locais. Devido a conflitos internos, o Império Mali encerrou no século XVI. Reino Songhai, curto império que surgiu em meados do século XV, na região do Império Mali, também o Império Islâmico. Teve intensa relação comercial com os árabes e com os portugueses que aportavam no Atlântico. Tinha um exército forte e preparado que conquistava os vizinhos usando de muita violência, motivo a qual levou a revolta dos povos vizinhos, os quais acabaram dominando o Império Songhai no século XVI. Reino Yorubá surgiu no centro-oeste da África, entre os séculos VII e XII. Se destacaram por suas belas obras de arte, incluindo esculturas e máscara, causando grande impacto quando chegaram na Europa a partir do século XVI. O território Yorubá era dividido em pequenos reinos ou cidades-estados, destacando-se o reino de Oyo, que tinha um exército forte, garantindo grande expansão territorial. E também os Yorubás foram muito importantes para a cultura brasileira. Muito da religiosidade Yorubá tem presente na cultura brasileira, especialmente na Umbanda e no Candomblé. E também há o linguajar e sua cultura artística. Aqui encerra mais uma aula de história. Então é isso, gente, olha só. Nesse vídeo aqui, ele traz várias nações, vários reinos, que formavam a África antes da chegada do europeu. E como vocês viram aqui, alguns deles têm umas relações bem diretas com a formação da nossa cultura baiana. O reino Oyo, ou de Oyo, como em alguns livros ou pessoas vão apresentar, são responsáveis por trazer, não é por trazer, sabe? Mas assim, os povos africanos que foram trazidos para cá, para o Brasil, para ser escravizados aqui, que vieram dessa região, deram origem, em 1835, na Bahia, ao maior levante de escravizados do período, que é o Levante Malê. A rebelião dos Malês tem essa origem dessa tradição que traz elementos da cultura africana e da cultura árabe. Esse nome Malê significa muçulmano, ou seja, eram escravos islamizados que aqui existiam, que se comunicavam na língua árabe, eram alfabetizados em árabe, e que por isso conseguiram organizar a maior rebelião escrava das Américas, depois da Revolução Haitiana. Então assim, as relações Brasil e África são muito, muito próximas, como vocês viram aí. Desde o Egito Antigo, até esses outros reinos, que têm uma cultura bem diferenciada. Observe que os povos africanos têm relações com os povos árabes, com os povos europeus, né? E cada relação dessa se processa de uma forma, e que chega aqui para nós, brasileiros e brasileiras, e baianas e baianos, exatamente por conta dessa longa relação de escravização dos povos africanos no território onde hoje a gente chama Brasil. Com isso, é importante ressaltar, então assim, apesar da escravidão ter sido algo terrível para a nossa história, o legado deixado pelos povos africanos e seus descendentes na nossa cultura é imensurável. Desde aspectos da religiosidade, as formas de vestir, as formas de comportar-se, algumas palavras do nosso idioma, né? O nosso português é muito diferente do português de Portugal, exatamente por conta dessas relações África e Bahia. Como dica, né? Converse com seu professor, com sua professora, de repente seria interessante pesquisar esses vídeos, essas músicas famosas, principalmente as do carnaval, né? Que contam e que narram essas histórias dos povos africanos e de seus ancestrais aqui na Bahia, que no caso somos nós, né? Eu trouxe para vocês aqui um trecho da canção Faraó, né? Que narra um pouco dessas aproximações, mas eu posso dar umas dicas também. De repente vocês podem procurar a canção Madagascar, Ilha do Amor, que conta a história da rainha Hanavalona, né? Do reino de Madagascar e que resistiu ao processo de ocupação dos europeus em seu território, né? Era uma líder nata, uma governante nata, a Hanavalona, né? E que defendeu o quanto pôde o seu território da ocupação europeia. Tem também a canção Senegal, né? Que conta um pouco dessas relações também Brasil-África, só que aí no caso se tratando lá do reino Senegal, né? Uma outra canção bacana para vocês conhecerem um pouco mais desses reinos africanos e de outros povos africanos, por exemplo, é uma canção do Edson Gomes, chamada Etiópia, né? Que já trata um pouco mais dessa África do século XX. Aliás, uma curiosidade. A Etiópia é uma das nações africanas mais antigas, assim como o Egito. E sabiam que é uma localidade que a religião principal é o cristianismo? Pois é. Nem todos os povos africanos têm como elementos da sua religiosidade a natureza. Tem também nações africanas que são cristãs, nações africanas que são islâmicas, e a diversidade não para por aí. Voltando à canção do Edson Gomes, Etiópia. Nessa canção ele narra o que foi o processo da Segunda Grande Guerra Mundial e os impactos que isso tiveram nesse país, Etiópia. E aí tem um trecho da canção que ele diz Quando Mussolini invadiu a Etiópia, o rolo compressor foi brutal. A invasão do fascismo nesse país africano levou essa nação a um processo de pobreza, de fome terrível, que nos anos 90 do século XX ainda era reflexo desse conflito mundial e de como essas nações africanas foram e tiveram a sua história devastada por essa ocupação estrangeira nos seus territórios. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido que há muito mais de África na Bahia, né, por conta dessas relações históricas que a gente conheceu aqui e a gente se vê no próximo encontro. E aí termina essa aula. Tchau. 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 Tchau.